Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus. No vídeo de hoje vou estar ensinando a vocês a escrever sem esforço nenhum, só falando e não precisar ficar digitando no teclado da tela, que eu não acho muito prático e também nem precisar ficar comprando teclado por fora. Agora é só tomar nota por voz. Cadê? Aqui, texto. Não, não é isso não. Tô usando... Olha, traduziu. Ai, canal do Matheus. Ah não, deixa esse pra lá. Então a gente... Eu baixei o Gboard, né? O Google Board, que é o teclado da Google. Vou mostrar pra vocês aqui. Você vai vir na Play Store, vai digitar Google Board e aí você vai baixar o teclado do Google, dar as permissões pra ele substituir o teclado da Samsung e aí você vai começar a falar. Ou então, né? Se você for ligeiro, você vai gravar tudo que o seu professor fala na aula. Mas muitos professores não gostam disso não, hein? Eles acham errado gravar a aula, mas aí faz pro sua conta e risco. Então, cadê? Você clica aqui nesse microfone no cantinho, olha. Vocês vão ver o microfone? Tá aqui, ó. Vocês clicam no microfone? Aí, vou falar agora, hein? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal e clica em gostei, porque o canal é muito bom e merece muitos inscritos. Ponto final. E merece muitos inscritos. Aí. E ele continua. E o texto, ele não para, pessoal. Então, vocês estão vendo que ele tá detectando tudo que eu falo. Se eu falar qualquer coisa aqui e ele já vai escrevendo, olha. Bobão. Ele escreve. Olha. Se você transcrever isso, você é bobão, hein? Em aplicativo. Olha aí. O robô, ele não consegue perceber a ironia humana nem o deboche. Tá vendo? Quanto mais ele escreve, mais ele demonstra sua inferioridade em relação à mente humana. Olha aí. E tá tudo sendo escrito, pessoal. Então, se você for ligeiro e chegar cedo na aula, você consegue gravar a aula todinha do professor. Isso é impressionante. Realmente, eu tô agora cada vez mais pasmo até onde a tecnologia chegou. E eu tenho certeza que enquanto eu falo isso, eu tô aprimorando aí o detector de voz da Google e deixando ele mais poderoso, né? Enquanto o deboche dele. Então, acho que realmente, quem é motivo de deboche sou eu. É uma alternativa muito simples. Deixa eu parar de gravar, que tá me irritando com tudo que eu falo. Isso é gravado. Olha aí. É uma alternativa muito simples pra você que tem dificuldade de digitar no teclado ou simplesmente não quer e prefere falar por voz. Ele também detecta os pontos, então eu vou tentar... Eu vou abrir um texto aqui, ó. Vou colocar Machado de Assis. Poema. Um poema do Machado de Assis. E eu vou tentar transcrever ele com todas as estruturas. Então, vamos lá. A Carolina. Tô abrindo o poema. Pera aí. Então, vamos apagar tudo isso. Apaga e apaga. Vamos apagar. Beleza. Então, vamos começar a transcrever o poema A Carolina. Querida vírgula. Ao pé do leito derradeiro, Pula de linha. Como é que pula de linha? Eu não sei pular de linha. Tá vendo? Então, tá. Vamos fazer diferente. A cada linha, eu... Eu dou uma pulada de linha aqui. Então, vamos lá. Em que descansas dessa longa vida? Vírgula. Olha, pessoal. Perfeito. Vamos pular. Aqui venho e virei. Vírgula. Pobre querida. Vírgula. Trazer-te o coração do companheiro. Ponto final. Olha. Perfeito. Perfeito. Funcionou 10. Vamos continuar. Vamos continuar. Ver se a gente consegue fazer o poema inteiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro. Pessoal, eu pensei que ele não ia conseguir o pulso ali, mas conseguiu, hein? Que, vírgula, a despeito de toda a humana lida, vírgula, fez a nossa existência apetecida. E, não, clicando de novo, opa, para. E, num recanto, pôs um mundo inteiro. Ponto final. Ah, errou. 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 O mundo inteiro. Ou eu errei, né? Então, 2. Tá sendo legal a experiência. Vamos testar mais. Trago-te. Flores. Vírgula. Restos. Arrancados. Vamos pular de linha. Da terra que nos viu passar unidos. Tá. Aí, ele deixou unidos em letra maiúscula, né? Aí, uma clara... Um clara-americanismo aqui. Que esse unidos não é letra maiúscula, não. Vamos continuar. E, ora, mortos, nos deixa separados. Ponto final. Peraí. Aí. Que eu, vírgula, se tenho nos olhos mal feridos... Pensamentos de vida formulados, vírgula. São pensamentos, idos e vividos. Ponto final. Beleza, pessoal. Deu pra falar um poema inteiro com pontuação do Machadinho. Então, muito bom esse aplicativo da Google. Recomendo. Talvez ele tenha um comando pra você saltar de linha. Eu não conheço. Eu tenho quase certeza que tem. E essa seria a minha recomendação cega pra quem precisar de algum aplicativo aí pra transcrever a voz em texto. Beleza? Então, é isso. Clique em gostei. Se inscreve no canal. Deixe um comentário. Sugestão de novos vídeos. Elogiando a tonalidade da voz do locutor. E a gente se vê na próxima. Compartilha também com o amigo. Com a mamãe. Com a titia. Com a vovó. Com todo mundo que quer um aplicativo pra transcrever a voz em texto. Pra eu atingir minha meta aí. De um milhão de inscritos. Até o final do mês. Respectivo ao upload desse vídeo. Beleza? Então é isso. Até mais. Tchau. Fiquem bem.